Tá saindo por baixo? Tô aqui. Devagar, cara. Isso é vidro. Devagar. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo aí? Tô, eu peguei, eu peguei. Tô. Devagar, meu amor. Devagar. Felizadinho, meu amor. Felizadinho, meu amor. Que vaiagar. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá. Oi. Eu vou te pegar. Eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Peguei ele. Peguei ele. Peguei ele. Tá escondido, dão mamãe. Tá escondidinho, dão mamãe. Tá escondidinho. Homem. Oh, mais não ia dizer? Ei, ei. Effective, desospitei. Eu vou pegar ele. Mistice. submitted 될. Eu vou pegar ele.